E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu não tô de boa, rapaziada, eu não tô de boa hoje, porque hoje é dia de eu fazer um vídeo aqui pra vocês mostrando o que tá rolando comigo aqui nessa casa. Pra quem acompanha meu canal sabe que no começo do ano eu me mudei pra uma casa muito grande comparada com a outra. E na mudança pra essa casa veio eu e três amigos meus, que foi eu, o Dentinho, a Karen e o Eduardo. E galera, ao longo do ano aconteceram muitas coisas, tá ligado? O Dentinho teve problemas com a família dele, ele teve que acabar saindo da casa e indo pra casa da mãe dele. O Eduardo, uns dois meses atrás, se acidentou de moto e ele teve que voltar. E a Karen, ela tá sempre por aqui, tá ligado? Só que ela foi viajar, a Karen tá viajando, foi pra Goiânia e ela vai ficar em vários dias longe da casa. E uma coisa que tá me pegando, galera, tá me apertando muito, é que quando os meninos estavam aqui, quando o Dentinho tava aqui, o Eduardo, a Karen, a casa tava mais lotada, a gente escutava vários barulhos estranhos, várias coisas tipo assim, que não eram muito normais de se acontecer. Só que a gente acabava tolerando, a gente falava, ah, não é normal, não é normal. Até que eu comecei a ficar sozinho nessa casa, ficar sozinho vários e vários dias nessa casa. Galera, o vídeo que eu quero fazer hoje é pra mostrar pra vocês o que tá rolando aqui, tá ligado? O clima aqui não tá normal. Pra quem acompanha o canal já tem mais de um ano, lembra que na outra casa aconteceram algumas coisas assim bizarras. Só que o que tá acontecendo aqui começa a passar do limite do que acontecia na outra casa. É sério, anda acontecendo algumas coisas aqui que andam extrapolando o limite do normal. Já é de madrugada, eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês. Por quê? Porque eu quero mostrar pra vocês o que que tá rolando. Pra quem não sabe, essa casa aqui, ela foi construída tem aí uns 15, 20 anos, eu acredito. E a pessoa que construiu essa casa, o milionário que construiu essa casa, porque vocês podem ver que é uma casa muito cara, é uma casa muito grande. Essa pessoa, ela não tá mais aqui caminhando sobre a terra, se é que vocês me entendem. E isso tem me encabulado bastante, bastante, bastante mesmo. Porque muitas vezes eu vou descer de madrugada e acaba acontecendo alguma coisa, acontece algum barulho. E hoje eu quero mostrar pra vocês cada cantinho da casa de madrugada, pra vocês entenderem melhor do que que eu tô falando. Bom, não esquece de deixar o like aí, que você me ajuda demais, tá ligado? Por mais que esse vídeo não vai ser um vídeo divertido, eu peço a ajuda de vocês deixando o like aí pro YouTube recomendar o vídeo. E a gente conseguir atingir o máximo de pessoas possíveis. Primeiro de tudo, eu vou mostrar a casa aqui por dentro pra vocês, pra vocês entenderem melhor o que que eu tô dizendo. Esse daqui é o meu quarto, tá ligado? E vocês podem ver que tem aqui uma parede de vidro, né? Tem uma parede de vidro aqui. Mano, essa parede é uma das coisas que me assusta mais aqui na casa. Muitas vezes eu tô deitado ali na minha cama e parece que eu tô vendo, sei lá, alguma sombra passar por essa parede de vidro aqui. Só que, tipo, não poderia nem ser alguém andando dentro da casa, porque essa parede de vidro, ela não é dentro da casa. Vem aqui pra vocês verem, mano. Essa parede aqui, deixa eu ver aqui, pra melhorar. Olha aqui, galera. A parede, ela é ali, ó. Tá ligado? Ela, tipo, é fora da casa, tá ligado? Muitas vezes eu vejo sombra, tá ligado? Só que não é esse o ponto da questão, porque isso aí pode ser só coisa visual minha. Pode ser só coisa da minha cabeça, alguma coisa que eu esteja pensando, sabe? Só que tem uma coisa aqui que me encabula muito nessa casa. Que é aquele quarto lá no fundo, é o quarto que o Dentinho morava, é o quarto que a Alanis fica quando ela vem pra cá. Ela passa um tempo aqui com a gente, ela fica naquele quarto. E minha mãe também, quando ela descansa aqui em casa, ela fica naquele quarto. Eu deixo achado aquele quarto muito bem guardado. Por quê? Porque aquele quarto, ele, mano, ele tem um negócio estranho, tá ligado? Eu vou ali com vocês pra me mostrar. Não precisa ligar a lanterna aqui. É um quarto bem bonito, tá ligado? É um quarto, tipo, bacana. Só que ele tem um clima muito pesado, tá ligado? Tem um clima muito pesado. Eu vou abrir aqui pra vocês verem, tá ligado? Tem um clima, tipo, assustador esse quarto. Toma. Ó. Você ouviu o barulho? O barulho da porta? Detalhe. A porta do quarto. Tá fechada agora. Toda vez, rapaziada, eles comem um barulho muito estranho, tipo esse, tá ligado? Que eles acabaram de ouvir, tá ligado? Vocês podem ver que tem uma porta aqui, ó. De vidro, tá ligado? Pesca. Mano, deu um pouco de barulho no teto. Eu tô falando, sei lá, eu tô ficando arrepiado. Tipo, esse barulho, ele é muito estranho. Muito estranho. Já foi esse barulho da porta. Esse barulho da porta, a gente não escuta ele uma vez ou outra. Esse barulho, ele acontece, tipo, diariamente, tá ligado? Vou abrir aqui, ó, pra vocês verem, tá ligado? Essa porta, esse banheiro. É um banheiro bonito, tá ligado? Porém, mano, o frio que é aqui dentro desse quarto. Tá ligado? É muito sinistro, rapaziada. Olha isso. Ó. Não tem nada aqui, tá ligado? Porém, como eu tô falando pra vocês, tem um clima pesado, tá ligado? Eu tô falando que essa porta, mano, tem que ver. Eu vou mostrar pra vocês, ali de fora, que tá tudo normal. Vem, João. Vem. Vou mostrar pra vocês do lado de fora. Tá tudo, tipo, uma... Uma... Uma vez, tá ligado? De novo, mano, o barulho, velho. Eu guardo essa chave, porque eu confesso, eu cago de medo desse quarto. Eu não medo desse quarto aqui de madrugada, por nada, tá ligado? Por nada, eu entro dentro daquele quarto. Vou mostrar aqui pra vocês do lado de fora. Pra vocês verem, aqui tá, tipo, tudo normal, tá ligado? Nossa, eu não venho aqui, ó. Não tem muito, tipo, o que falar daqui, tá ligado? É um quarto que tá normal, porém, tem uns barulhos, assim, muito estranhos. Agora, uma coisa que eu quero mostrar pra vocês, que a gente vai ter que ficar um tempo observando até acontecer. Porque acontece muito. Que é a porta, mano. A porta da sala, ela faz um barulho sinistro. Parece que tem alguém tentando entrar dentro da casa, através da porta da sala. Que é aquela porta ali de baixo. Ó, vamos ver aí que vocês vão ver, rapaziada. Vocês vão ver o que eu tô falando. Essa porta é, tipo, muito sinistro. Parece que, tipo, que tem alguém tentando abrir ela. Sendo que, tipo, na verdade, não tem absolutamente nada. Tá o meu carro ali, tá ligado? Vocês podem ver, tá tudo normal. O que que eu vou fazer é o seguinte, primeiro de tudo, vamos fechar ela. Fechamos. E agora, eu vou ficar aqui esperando, tá ligado? Esperando acontecer. Vocês vão ver que negócio bizarro que acontece. E além, tipo, de ter um barulho de que parece que tem alguém tentando entrar nela. O sensor da luz acende sozinho. Tem um sensor de luz ali que a luz acende por movimento, tá ligado? Só que nunca tem nada se movimentando. Nunca encontrei nada se movimentando. O negócio, tipo, simplesmente acontece. É bizarro o que que rola aqui. Eu não tô zoando. Eu não ia fazer vídeo disso à toa, tá ligado? Mas é o que eu tô vivendo. Porque eu tô morando sozinho, praticamente, nessa casa. Mano, tá rolando muita coisa bizarra aqui, mano. Muita coisa bizarra mesmo. Pra vocês terem uma noção, só eu tenho coragem de ficar sozinho aqui na casa. A Karen não tem, o Eduardo não tem, o Dentinho nunca teve. É um negócio, assim, sinistro. Ó, a luz dali de fora apagou. Vocês tão vendo, né? Mas não demora muito pra ela acender sozinha não. Mas ela acende sozinha, quer ver? Eu vou aguardar aqui e vamos esperar, tá ligado? A câmera vai segurar a câmera pra mim aqui, a posição. Eu vou esperar aqui, então, gente. A gente tá aqui, ninguém tá meio foda. E... Mano, isso vai ver o meu prazer. Tipo, não é. Vamos esperar logo, logo, vocês vão ver. Tem que esperar mais. Quando acontece, tipo assim, repetidamente, do nada, sabe? Quando você menos espera, o que vai acontecer, acontece. É um negócio, assim, sinistro, mano. Vocês esquecem demais, tá ligado? Tá bom. Mano. Mano, eu não vou ficar esperando aqui. Faz o barulho de novo. A gente vai abrir essa porta aqui. Não sei. Tomara que não tenha ninguém ali do outro lado, né? Pensa bem. Não tem nada. Eu falo pra vocês que é estranho, mano. Tipo, fica o coração na boca, tá ligado? Porque eu demonstro, tipo assim, não é normal desse jeito. Eu vou fechar essa porta e vamos seguir aqui pela casa pra vocês verem o resto, tá ligado? Lá no fundo da casa eu não entro à noite por nada. Por nada, por nada sozinho, tá ligado? Eu só vou lá porque o câmera tá junto comigo pra, tipo, que acontece alguma coisa, ele tá ali pra ele ver. Eu não tô ficando doido, lembra? Porque se acontecer e eu tiver só assim, eu não vou lá no fundo sozinho. Dei a pau, nem aqui nem na China. Vem aqui que eu vou mostrar pra vocês, vem cá. O máximo que acontece aqui na sala de estranho é que às vezes a gente tá ali, ó, no sofá. E dá pra escutar um barulho, tá ligado? Como se tivesse alguém andando lá em cima. Detalhe, o lugar que a gente escuta esse barulho é, tipo, é onde seria o quartinho lá do fundo que eu mostrei pra vocês. Aquele quarto que a gente acabou de entrar. Vamos aqui no fundo. Aquele quartinho ali é o quarto que fica algumas coisas. Aí que eu guardo, né, tipo, resto de piscina que eu já gravei, piscininha do Jack, sabe? Várias coisinhas assim. E tem um negócio muito estranho. Porque sempre que eu chego tudo aqui, eu escuto um barulho ali no fundo. O quartinho que eu tava falando é esse daqui, ó. Fica ali, tá ligado? Aqui, ó, fica um negócio de piscina e tal. Ali, eu passei uma sauna, mas o piscineiro guarda ali o crawl. Coisa e tal, sabe? E... Tô ouvindo, tipo, um barulho. Não sei do que é esse barulho. Um barulho diferente, tá ligado? Um barulho como se tivesse alguma coisa raspando, sabe? Não tem absolutamente nada raspando aqui, tá ligado? Um negócio meio estranho. Olha esse espelho, que sinistro. Esse espelho é pra mim. Ô, Jack. Aí você falou, morreu do coração, né, Jack? Vem, vem, vem pra cá. Meu Deus do céu, mano. Tem um banheirinho, tá ligado? Porque igual eu falei, mano, a casa, tipo, é uma mansão. Ela tem muito cômodo, tem muita coisa. Mas deixa ser quietinho. Vamos voltar lá pra dentro, tô ligado. Continuou o barulho. Vamos voltar lá pra dentro. Eu quero conversar um pouquinho mais com vocês sobre, tipo, tudo, tá ligado? Sobre tudo que rola aqui na minha casa. Vamos lá pra dentro. Aqui tá muito sinistro pra gente ficar aqui. Vamos lá. Mano, o clima aqui dentro é bem pesado mesmo. Igual eu tô falando. Daqui a pouco o câmera vai embora. Ele veio aqui só pra me ajudar a mostrar isso pra vocês. Mano, é barulho estranho em cima de barulho estranho, tá ligado? Eu não sei, mano, o que pode ser. Talvez pode ser só pira. Mas, mano, vou te falar. Eu cago nas calças quando acontecem essas coisas. Principalmente quando eu tô sozinho. Você pensa, você tá dormindo numa casa desse tamanho. Vocês veem que a casa não é pequena? Olha de longe. Olha isso, gente. O tamanho que é a casa, tá ligado? A casa, mano, é enorme, tá ligado? Eu vou aumentar um pouco da iluminação pra vocês entenderem. Olha o tamanho que é a casa, tá ligado? Tem aquele fundinho ali também que eu não vou nem lá pra não cagar nas calças de vez, tá ligado? Vocês viram, né, gente? A casa é grande. Vocês imaginam você dormindo numa casa grande dessa. E, tipo, três horas da manhã acontece um negócio bizarro. Mano, esse vídeo não é um vídeo pra ser um vídeo com muita visualização. Não é um vídeo, assim, pra assustar vocês. Mas é um vídeo pra passar uma visão pra vocês do que que eu tô vivendo. Porque aqui no canal eu sempre prezei muito essa parte de tá mostrando pra vocês o que rola no meu dia a dia. E, tipo, é muita coisa esquisita pra, tipo, uma casa só. A porta bate. Beleza. Pode ser até um vento. Tá. Beleza. Pode ser até um vento. Suponha que seja um vento. E aquele quartinho gelado daquele jeito. A porta batendo. Sendo que é uma porta de vidro que por trás tem outra, tá ligado? Então não passa vento ali pra porta fazer movimento de bater. Eu confesso pra vocês que eu tô bem assustado, tá ligado? Tô com bastante medo. Mas, nós é louco da cabeça. No ano passado eu morei sozinho também numa casa. Só que essa outra casa, mano, tinha um clima um pouco diferente, né? Tipo, o máximo que aconteceu lá foi a porta trancar sozinha. Uma porta que batia com vento. Talvez com vento, né? Diz que é o vento. Eu não sei se é o vento. Eu não sei. Eu tô pensando seriamente em chamar o Renato pra vir aqui com aquele medidor dele de fantasma, sabe? Que mede se tem alguma coisa sobrenatural no lugar. Pra gente pegar e fazer um teste. Vamos ver se é necessário eu fazer isso. Mas antes, conto com a ajuda de vocês também. Deixando o like no vídeo. Porque, igual eu falei, é muito importante vocês deixar o like. Que me ajuda demais aí na recomendação do vídeo. Bom, gente. Por hoje é só. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Quero que vocês comentem aqui abaixo o que vocês acham. Qual que é a opinião de vocês. A opinião de vocês é muito importante. Vou estar de olho aí, ó. Em todos os comentários. E também não esquece de se inscrever aqui no canal. Pra gente chegar em 10 milhões de inscritos. Beleza? Bom, por hoje é só. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. Fui.